Bom dia, pegamos a estrago, já estamos indo para o centro da cidade de Itapipoca Nós não vamos parar no estacionamento, vamos ficar aqui no estacionamento mesmo do supermercado, outro lugar, né? Dá tchau, irmã moça, bom dia Pronto, agora nós vamos entrar A gente deixou o carro na estrada, mas que peça intenso a frente do supermercado, né? É melhor E aí eu vou andando Lá na outra esquina, vai dar tudo certo É bom porque eu caminho, eu passo muito tempo em casa, eu não saio para canto nenhum Somente para resolver as coisas, né? E hoje é um dia puxado, mas eu sei levar numa boa E é muito bom Acostumada, né? Já entrei naquela loja ali Lá vendi máquinas, estantes, né? De comércio Caldeirões, porque eu amo caldeirões, amo cozinhar Vocês sabem disso Vamos entrar Vou entrar de lado Entrei Que é melhor Mas vou pegar o carrinho ali Vamos pegar isso aqui Esse é o valor da cesta básica É do lito a cesta Ó, 48,90 Ela é pequena Essa daqui é que é melhorzinha, maiorzinha Ela é R$ 109,90 É, pegou um precinho, né? Esse é o preço da goiá, né? Vou levar Vou escolher, né? As melhores Esse é o preço do pão de porra integral Vamos levar, né? Olha o que eu mais gosto Ai, Jesus, esse eu amo Olha que melado Com coco E zaricó Esse eu amo de paixão, gente Já gravei um vídeo comprando Uma delícia Vocês que querem vir pro supermercado Ó, já é tudo prontinho Gente do céu, que coisa Salada Esse aqui eu gostei Não sei como é o nome Mas gostei, amei Olha o queijo grelhado Jesus Queijo frito Uma delícia Esse aqui eu nem te compro Foliado, né? Salgado foliado Eita, esse, ó Bem fritozinho Esse arroz é uma delícia Tipo um, emoções Mas olha o preço Ele tava de R$ 5,9 Subiu demais, né? O que eu achei barato foi esse aqui, ó R$ 13,49 Vamos levar, né? Vem seis Ele sai R$ 2,29 Nessa base Levar porque Minha filha precisa Né? Então levar por ela Não é todo dia Que se tem uma promoção Mas se você ver uma promoção Se aproveita Viu? Agora tá na hora de pagar Dá tudo assim, ó Né? Pois eu vou terminar Porque já vou sair daqui Já vou pra outro lugar Bom dia pra vocês Tchau 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 Obrigado.